Música Rogério Corrêa dos Santos, perdeu o carteirinho do CPMF Uma chave aqui, deve ser de trava de bicicleta Vê se alguém perdeu aí, se tiver tá comigo Ah, se alguém achar uma moeda de 400 réis é minha Ah, antes da próxima música, apresentando a banda Back in vocal, Patrícia Obrigada No baixo, Vico Guitarra solo, Rodrigo Guitarra base, eu Vocal, Whitney Vem na bateria pra fazer seu cérebro virar pó de arroz You can be my shell A Bíblia A Bíblia A Bíblia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.